Buenas pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco Vamos completar mais 5 equipes da La Liga Santander Primeiro o Valencia Desafio que paga um pacote puro premium de jogadores Classificação 77 e 95 de entrosamento, conseguimos 77 e 99 Esquema 4, 3, 3 Colocamos 2 jogadores prata e 9 ouro Vamos ver aqui Apenas teve improvisação no ataque Um PD de ponto esquerdo e um MD de atacante O goleiro prata aqui, o Jaume ou Raume saiu de graça O João Cancelo que também saiu de graça Adenour Tunisiano que também saiu de graça O Mangalá saiu de graça, vem em pacote O Siqueira também O Parirro também vem em pacote O Mário Soares também vem em pacote, saiu de graça Ainda gastamos alguns contratos Ainda gastamos alguns contratos Vamos enviar Vamos enviar Agora vamos para o Eibar O Eibar Tem como recompensa um pacote Uro Premium Jumbo 74, uma classificação 95 em entrosamento Conseguimos 77 e 98 Todos os jogadores over Esquema 4, 2, 3, 1 Um meio esquerdo improvisado de lateral esquerdo Um zagueiro improvisado como goleiro E o resto tudo nas posições corretas O Zagueirinho aqui, Legião Improvisado como goleiro Custou 400 O Capa custou nada 500 o Galvez Vai a 900 500 o Ivan Ramiz Vai a 1.400 Vai a 1.400 Nada o Inui Nada o Escalante 400 o Dani Garcia Vai a 1.800 Nada o Pedro Leon 700 o Bebé Vai a 2.500 O Adrian Gonzalez 450 vai a 2.900 Vai a 2.900 Vai a 2.900 Vai a 2.900 Nada o Serge Enrich Então ficou em 2.900 Também saiu bem contra esse desafio Agora a vez do Malaga O Malaga também O Malaga também no 4.2.3.1 Dá um pacote ouro raro 75 de classificação e 95 de entrosamento Conseguimos 77 e 95 Todos os jogadores foram ouro utilizados né Custou 500 Tem um meio esquerdo improvisado De lateral esquerdo Um MC como volante Um zagueiro como volante E um atacante como meio Mesmo assim Deu um entrosamento O Boico Vem de graça Saiu um pacote Custou 500 O lateral direito O Rosales 500 O Vila Nueva Vai a 1.000 Nada o Conet Nada o Joane Nada o Luiz Hernandes Nada o José Rodrigues 400 O Ainur Vai a 1.400 1.900 Com o Castro Nada o Charles E nada o Penharande E nada o Penharande Então ficou em 1.900 esse desafio Que também saiu bem em conta É a vez do Alaves Um pacote ouro jumbo 73 Classificação 95 Entrosamento Conseguimos 75 95 Esquema 4 2 3 1 4 2 3 1 Não 4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 o Alexias, 1850 com o Ibai Gomes, 2300 com o Laguardia, Manu Garcia saiu de graça, Marcos Glorente também, Torres também saiu de graça e o Camarasa 400, vai a 2,7 e o Daverson brasileiro aqui, saiu de graça, ficou em 2,7 o custo, vamos enviar, a recompensa é um pacote ouro premium de jogadores, 77 na classificação e 95 em trozamento, conseguimos 79 e 99, esquema 4-3-3, improvisamos um lateral esquerdo na zaga, 2 volantes no lugar dos MCs e um PD como atacante, um jogador prata e os outros 10 ouro, o Kepa Arrizabalaga, o goleirinho que custou 900, nada, o Boveda, o Yerai também saiu de graça, vem em pacote, o mesmo para o Balenciaga, 200 o Leque, lateral esquerdo, vai a 1,100, o Miquel São Rosé saiu de graça, vem em pacote, 500 o Miquel Rico vai a 1,600, o Itorraspe também vem em pacote, o Williams também vem em pacote, 500 o Miquel Rico vai a 2,100, o custo desse desafio. Agora estamos aqui com 11 pacotes para o nosso Pack Open, 5 desses vieram dos 5 times que enviamos alguns desafios da La Liga Santander, outros são de alguns desafios que acabamos não gravando, porque não valia muito a pena e outros são recompensas por títulos de campeonatos offline. Primeiro, vamos ver aqui se tem algum pacote prata. Não, então vamos começar pelo pacote ouro comum aqui. Vamos ver o Forster do Southampton, a gente já teve ele, vamos agora esse pacote ouro Jumbo. Vem o Lange Camp, aqui do Hertha Berlin, o Marcos Lorentio, que a gente acabou de enviar aqui do Galavês, o Miguel Torres, o Miguel Torres aqui do Malaga também, que foi recentemente, o Sassuolo, o Santos de Botafogo, bacana, o Oshua repetido, o Proper do PSV repetido, o Kark do Neucastle repetido, vamos agora esse pacote ouro prêmio. Vem o Caustron, o Le Marchand, o Zagueirinho aqui do Nice, bem interessante, o Gumalo do Celta, Outro aqui do Novar e Mil Moedas, bacana, Mil Moedas. Pacote ouro prêmio. Outro aqui do Benfica, outro aqui do Nacional, o Gasal, o Faier aqui do La Corunha, pacote ouro prêmio, um jumbo. Vamos ver o Tosite do CSKA, o Baiana do Braga, o Argentino aqui do Tigre, o Garcia, o Camacho, do Ruesca, segunda divisão da Espanha, o Jamos aqui do... Olha, o timezinho da Liga Belga, vai ser útil. O Informe dos Das Palmas, 500 moedas, em 1.000 num e agora 500 em outra. O Tufan repetido, um aqui repetido aqui do... Manager da Liga Santander, o Estádio repetido. Vamos abrir agora esse pacote ouro prêmio de jogadores. Vamos abrir agora esse pacote ouro prêmio de jogadores. O Brasil, pode ser útil. O Brasil, pode ser útil. Atalanta também. O Ligue 1, já completou. O Frankfurt, pode ser. A Grécia, não. O Bencasio do Betis repetido. Vamos aqui do Rostov. Na Turquia repetido, pode ser útil. O Holanda também. MLS. Vamos a outro pacote ouro prêmio de jogadores. Ó, bacana. Tá, mas tem várias repetidas. Oito de doze repetido. O Burk do Borussia Dortmund. O Bauman. O Bauman do Hoffenheim. O Afelay do Stock City. E o Clemente aqui do San Etienne. Aí repetidos. O Daniel Carrico. Ou Carriço, sei lá. Do Sevilha. O Mário Fernandes do CSK. Caissara do Chimizinho da Turquia. Outro aqui da Ligue 1, argentino. Da Turquia, o Derdjok. Canabivic da Turquia. Caldirin também da Turquia. E Berit aqui do San Etienne. Na Turquia podem ser úteis, mas... Ligue 1 já completou. Agora vamos... Esse pacote ouro prêmio da Lalinha. La Liga. O Carlos Gil do La Coronha. O Rami do Sevilha. O Oyar Zabal do Real Sociedade. Vamos ao outro pacote ouro prêmio da La Liga. Vamos ver o Pablo Sarabia do Sevilha. Covatite do Real Madrid. Ó, do Real Madrid. Importante. Vamos agora a esse outro pacote de jogadores premium da La Liga. Vamos torcer que os três raros sejam jogadores importantes. Quem sabe um Messi, um Cristiano Ronaldo ou um Neymar. Um Soares também. Vamos ver. É... Não deu. Tem o Medran. Valencia. Acho que até foi no desafio agora há pouco. Tem o do Granada. Aqui o Quelava. O Gaiado, Valencia. Inui que foi no desafio do Eibar. Diego Lorente. Do Málaga. O Leganeza, aqui o Marinho. Ó, o Marcelo. Ah... Agora sim, valeu a pena. Marcelo do Real Madrid. Só que ele tá no ritmo baixo aqui. Parecendo o Zaguia. Tinha que ser mais rápido. Vem o Miquel Rico, do Bilbao. Que foi recentemente, voltou. O Dani Cebadios. Aí repetido aqui. Um do Vídeo a Real. Andrés Fernandes. O Miguel Flanho, também repetido. Roberto Torres. Dois do Saçunha repetidos. E agora, vamos para um pacote ouro raro. Onde os três ou quatro jogadores que virão aí serão todos ouro e todos raros. Então pode pintar um jogador importante aí. Quem sabe alguma carta aí melhor do que o Marcelo do Real Madrid. E aí vem o Hermann, do Borussia Mönchengladbach. O Felaine, do Monster United. Tá? Mais ou menos. O Arias, do PSV. O Aziz, do Galatasaray. E o Emblema do Fenerbah. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Fui.